Caro Roberval, amigos da ABS, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei de minha autoria que declara Saturnino de Brito como patrono da engenharia sanitária do Brasil. Saturnino de Brito, todos sabem, sempre foi a nossa grande referência, mas oficializá-lo como patrono da engenharia sanitária é uma forma de reconhecimento do seu legado e ao mesmo tempo de valorização da engenharia sanitária nos dias de hoje. Eu quero nesse momento agradecer a ABS porque inspirou essa iniciativa nossa e ao mesmo tempo pedir que todos vocês continuem lutando pelo desenvolvimento da engenharia sanitária brasileira e agora vamos lutar para que o Senado rapidamente possa concluir a aprovação transformando em lei essa iniciativa que como eu disse foi muito inspirada no trabalho de todos vocês engenheiros sanitaristas do nosso país.